Ai, é hoje que eu não desgrudo do meu telefone. A minha mãe vai fazer uma chamada de vídeo comigo. Eu tô roxa de saudades. Morar longe dela não deve ser fácil. Galera, vocês vão amar a minha nova dimensão. O que é isso? É o leitor de raios gama. Se funcionar como esperado, vamos conseguir ver pelo lado de fora tudo o que acontece dentro da biblioteca. Uau, que incrível! Mostra pra gente como funciona. Por exemplo, nessa lixeira temos... Um chinelo velho, uma garrafa e um boné. Entre outras coisas. Vamos conferir, né? Vamos. Na mosca, Max. Sensacional. Ai, que furra. Valeu, Zeca. E qual a diferença desse aparelho pra um raio-x? Esse aparelho consegue captar movimentos. Já o raio-x só consegue captar imagens paradas. E a que distância o aparelho precisa estar da parede ou do objeto pra transmitir pra tela? Esse aparelho funciona com o auxílio da internet. Então depende da qualidade do sinal. Adorei. Vamos fazer uns testes? Claro. Precisamos ter certeza de que funciona. Vamos lá. Você precisa colocar o meu telefone pra carregar. Podem indo que eu encontro com vocês depois. Beleza. Vamos, Max. Bora. E aí, Max? O que as feitas aeróbicas estão aprontando? Deixa eu ver. Parece que elas estão dançando. Dá uma olhada. Ih, começou a travar. Peraí. Vê se foi. É, melhorou um pouco. Será que isso é um problema do aparelho? Talvez. Mas pode muito bem ser um problema de conexão. Olha, a Ruby apareceu ali no canto. Verdade. Que animatão, hein, meninas? O que vocês estão vendo? Os clipes mais pedidos de onde? A gente tá vendo pelo Bruxa Tube. Ah, eu adoro ver vocês assim, juntas e animadas. Me deixa terrivelmente feliz. Mas a gente não devia estar mais focada em arrumar alguma maneira de fechar esse tenebroso portal? Ah, mãe. Mas nós já tentamos de tudo e nada funcionou. A gente também precisa relaxar um pouco, né? Areejar a cabeça. Vem dançar com a gente, mãe. Só um pouquinho. Ih, tá travando. Ai, eu tô tão preocupada. A gente tem que se livrar de vez desse perigo. E eu vou precisar muito da ajuda de vocês com novas ideias. A gente ajuda, mãe, mas... Daqui a pouco, tá? Oi, síndique. Você está usando a minha internet, sua fominha de redes? Ué, que eu saiba, a internet é do prédio, né, síndique? Inclusive, tá na conta altíssima do condomínio. Mas alguém deve estar exagerando no uso, porque de repente o sinal ficou fraco e a minha internet parou de funcionar na minha casa. Aqui em casa também. Travou tudo, bem no meio da minha aula online. Eu tava justamente tentando reconectar quando a síndique tocou a minha campainha. É, sua sonsa. Ou a minha internet volta a funcionar, ou ninguém mais vai ter acesso aqui no prédio. Entendeu? Síndique! Ah! Não acredito. E o que eles disseram? Ah, eles disseram que tá tudo normal. Fazer o quê? Gente, o que que deu na dona Leucardia hoje? Ela tá atacada. Eu vi ela furiosa falando com minha mãe. É que a internet do prédio parou de funcionar e ela tá uma fera. Mas o Severino já ligou pro provedor. Eles disseram que tá tudo normal. Ninguém sabe o que aconteceu. Pois é, tá tudo normal. Até o meu amor da síndica, que tal uma arara? Ah, minha santinha. E eu fiquei sem celular sem antes ter acabado de pagar as prestações, gente. Deve ter muita gente usando ao mesmo tempo. Severino, tem que ligar pro técnico pra aumentar a banda de internet do prédio. Acho bom vocês esquecerem isso, hein. Se tem uma palavra que ela desconhece, é aumentar. Só quando é serviço pra mim, né? Galera, esse problema da internet afeta todo mundo. Vamos pra... Vocês sabem onde. Bora. Ah, vindo ocupado? Vindo ocupado, vindo ocupado. Vindo ocupado.